Salve, 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 galera aí do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com você, Começou Rapa, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o react aqui de alguns vídeos que me mandaram, bastante operação bacana. Esse react é muito bacana porque a gente consegue corrigir erros dos alunos, ver se eles acertaram o trade, ver se você realmente operou contra a tendência ali numa região de confiança, enfim, são pontos bem tags. Geralmente são vídeos extremamente tags, então o conteúdo é sempre muito bacana, beleza? Compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal, comenta aí embaixo aí, vamos que vamos! Vou começar com o vídeo do Alex aqui, vamos ver a operação do Alex? Bora lá, bora lá, tô aqui no Euro USD, eu faço essa pro gráfico mensal, vou fazer aqui a marcação de uma região que já é bastante conhecida. Essa região do Alex é bem conhecida já, né, pô, é uma marcação minha que já existe há 10 anos, né? O dele ficou aqui um pouquinho pra cima de um 0,5, a minha dá um 0,4 e pouco, tá? Ele pegou esse canal aqui, né, ó, que é essa base aqui, desse canal inteiro, tá? E, sem essa marcação, esse canal bateu muito certinho de todas as vezes que ele foi ali em cima, voltou aqui também quando ele veio da última vez. Lembrando que cada vela dessa aqui é um mês, né? Então, é um canal que só nos meus estudos ele já dura 10 anos, é um canal bem conhecido meu. E esse canal já tem 10 anos que eu falo desse canal aqui. Praticamente do mesmo canal, sem fazer nenhuma mudança. Quem conhece o Marcelão aí no YouTube é um determinado tempo, o preço aqui no 1,14 e 1,05. Então, como o preço já tá trabalhando abaixo desse porte, vou fazer aqui a expansão. Vou colocar aqui. Então, vamos fazer a expansão aqui pra baixo. E vamos fazer a fatiada. Ele fez um canal aqui, essa expansão é uma base, tá? Porque isso aqui é uma expansão do mensal, então ela é bem longe. Essa expansão é pra gente entender próximos pontos se o mercado fechar abaixo de 1,05. Qual que é o normal aqui? Que a gente tem que prestar atenção. Que geralmente o Eurodólar, se você olhar pra trás, ele tende a chegar nessa região de 1,05 e não fechar abaixo dela. Ele tende a bater ali e começar a retornar. Inclusive, em 2014, 2015, eu fiz muitas operações desse tipo. Tipo, o mercado chegava a 1,05, era só compra, 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 até 1,14 e pouco. Chegava 1,14 e pouco, era venda, 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 até 1,04 e pouco e por aí vai. Quando ele rompeu 1,05, fechamento de vela, aí a gente tem um Eurodólar com grande chance de chegar aqui pra baixo aqui, mas ainda não é o caso que a vela não fechou ali. Eu vou passar algumas dicas de take que ele pode buscar aqui. Mas deixa eu ver se ele viu que eu já falei disso aí. 50, 50, 50. Ele fatiou, ainda é uma fatiada distante. Estou observando isso. Essa aí nem tanto, mas beleza. Aqui no M15, o preço ele já está rompendo. Bom, deixa eu botar aqui um pouquinho. A parte aqui, eu acho que ele não falou dela, eu queria passar. Toda vez que o Eurodólar está nessa região aqui, ó, nessa região rompendo, eu não preciso esperar a vela do mensal fechar, eu posso fazer uma operação mais curta. Lá no M15, você vai ver essa vela fechando, fechando não, você vai ver essa vela rompendo aqui lá no M15. Ela vai começar a romper lá no M15. Você não precisa buscar take distante. Os melhores takes possíveis são nessa sombrinha aqui, tá vendo essa sombrinha aqui, ó? Você estica ela pra cá, ó. Pega essa sombrinha aqui que está vivendo uma vez só, tá vendo? Pega ela, estica ela, e aí você pode buscar um stake lá embaixo. Porque antes de houver fechamento de vela e o mercado realmente confirmar que vem pra baixo de um 0,4 e pouco ali, que vai entrar numa zona que ele só veio uma vez nesses últimos 10 anos, eu preciso de confirmação. Só que isso não me impede de entrar numa venda aqui e pegar um movimento curto. Por quê? A tendência é que o mercado feche acima da linha. Se fechar acima da linha, a gente tem um sinalzinho. Não fechou a vela ainda, né? Mas essa operação de venda pode ser pega sim. As boas veio lá de cima e tal, e tal, e tal, né? Ela pode ser realizada. Porém, é legal dar uma olhadinha aqui no fundo, entendeu? Pra colocar um take, pra você não ficar muito frustrado. O mercado pode não buscar esse take, né? Então, um take bem encaixadinho seria por ali. E o seu ficou de bom tamanho, você fatiou bem o gráfico, né? E já deu basicamente aí, até antes do take aí, até antes dessa sombra aqui, uma possibilidade de take. Então, a sua fatiada foi legal, tá? Chegamos na mesma linha de raciocínio ali. Pela sua fatiada, você chegou praticamente na mesma região SQL. Ele já rompeu aqui o suporte, o suporte lá, o suporte lá do gráfico mensal. Com isso, eu vou traçar, então, meu canal de referência. Como ele já tá traçado aqui numa região, que já é interessante... Ó, o moleque é esperto, hein, mano? O cara é esperto, o cara é esperto, o cara é esperto. Ele pegou a própria linha do Equador, pegou um fundinho aqui, ó. Traçou um canal de referência, bonitão, zona neutra pra cima. Aqui, pra mim, é nível 1 de confiança. Um 05, pra mim, é nível 1 de confiança. Voltou dois níveis aqui, couro no gato, hein? Porque um 05 é uma região muito forte. Se eu tiver que pensar numa operação contra a tendência de reversão, é ali, mano. Entendeu? Mas vamos lá. Mas a continuação aqui foi legal também, vamos ver. Vou encaixar um fundo aqui pra... Pra formar esse canal. É, vou fazer aqui a expansão. Manda neutra. Como eu conheço, ele já tá rompendo. Vou esperar ele romper, porque eu ia apertar uma tenda. Fechar, né? Então, eu vou buscar aqui um take de 2 níveis. Ele buscou o take de 2 níveis, muito bem encaixado. Uma região perigosa mesmo, pra pensar em venda. Buscou o take de 2 níveis, praticamente... Um ou dois. Bom, o moleque tá bom, hein? O moleque tá fino, hein, mano? O take de 2 níveis ficou de muito bom tamanho. Ele tá muito fino. O cara tá operando fino mesmo aqui. Foi uma operação finíssima dele. Ficou muito perto da linha do Equador. Eu sempre recomendo aqui deixar pro santo. Nem na linha do Equador e nem na linha. Deixa o pé, deixa pro santo mesmo, entendeu? Deixa pro santo mesmo. Ali era um take legal. Bela operação. Como eu falei, na linha do Equador já tava bem encaixado. Porque fazia sentido e tava perto daquela sombra que eu mostrei lá no gráfico mensal. Aliás, já fez várias operações daquela sombra. Essa sombra que eu menciono aqui do Eurodólar, que ele fez, nada mais é, cara, do que essa sombrinha aqui, ó. Lá em 2016, entendeu? 2017. Eu já tinha meus canezinhos do YouTube. Eu já postava conteúdo sobre essa sombra lá atrás, cara. Lá em 2015, você pegar vídeo meu de 2015, 2016, você vai ver vídeo meu falando dessa sombra. Você pegar o vídeo meu rompendo, principalmente rompendo aqui, ó. Em 2022, 2000... Maio de 2022, abril, você vai ver eu falando dessa sombra. Entende? Inclusive aqui. Então, ela é uma sombra bem famosa também, que pode ser encaixado pra fazer a operação. E ele fez isso muito bem, mano. Por isso que eu falei que ele tá fino. Porque ele fez isso muito bem, entendeu? Então, eu vou deixar um pouco aqui pro Santos. Vou colocar meu take aqui, nessa região. Então, basicamente, minha análise é essa. E no LSD. Tamo junto. Bela análise. Vamos ver se ele pegou. Pera aí. LSD. Bela análise. Né? Agora tá aqui o takezão dele. Segurou bem. Legal, corajoso. Bom, bom. E é isso, cara. Ele confiou no estudo dele. Mandou bala. Mercado foi lá, pô. Lindo, lindo, lindo. Bela operação, hein? Colocou o takezinho lindo. Deixou pro Santos, colocou no 50 ali, né? Aqui tá a valinha do Equador. Dificuldade de chegar no take. Ele colocou aqui, né? Chegou no 50. Voltou dois níveis. Poderia ter zerado. Mas foi uma boa operação. Foi linda. Parabéns aí pro nosso Alex Henrique. Parabéns, ó, bro. Aos meus alunos de Portugal aí, ó. Aqui ele fez um estudo famoso. Esse aqui é o meu aluno Bruno Figueira, de Portugal. É, ele fez um estudo bem famoso meu aqui também. Do Shaw UFD. 1878. 1762. Aqui. Muito bonito. Mercado fechando em vela alta. Essas duas últimas semanas aí, fechando em vela de alta aí, né? É, mostrando força compradora. Mercado pode buscar o 19,96 aí. Vamos lá. 24 de novembro, hein? 24 de novembro tem Black Friday do Marcelão. Black Friday Five Mate. Método Five Mate. Esse ano eu fiz duas turmas do Método Five Mate. E a Black Friday, assim, Black Friday, eu acho que é a primeira Black Friday que a gente faz. Então se é Black Friday vai ter desconto, fica ligado, hein? A gente não ia fazer mais turma esse ano. Possivelmente o ano que vem eu vou fazer só uma. Então assim, a tendência é que fique cada vez mais passada. E é uma grande oportunidade pra você começar 2024 muito bem. Porque, cara, não adianta começar a aprender lá abril, maio, junho. Tem que aprender agora pra começar janeiro arrebentando, entendeu? O ano vai ser f***. Esse ano foi fantástico, agora que a gente passou. Ano que vem também vai ser f***. E a pegada é a seguinte. É começar janeiro já sabendo o que tá fazendo. Começar janeiro do jeito certo. E a melhor forma de começar a operar do jeito certo é entrando pra mentoria mais técnica do Brasil. Que é o Método Five Mate. Então pra você aí que não teve dinheiro pra entrar nas outras. Pra você que ficou de fora das últimas. Aproveita essa Black Friday que vai rolar no dia 24 de novembro. Então já anota aí na agenda. 24 de novembro. Black Friday, Método Five Mate. E eu vou te dar um descontão lá. Em homenagem a Black Friday, eu vou te dar lá um descontão. Então é só a chance de cair pra dentro. E ter um 2024 bem melhor. Valeu? Vamos que vamos. Vamos deixar o play. Dá o play aí. 50%. 50%. E acrescentei aqui. 50% dos 50%. Como referência nesse manual. Esse pouquinho mais. Vamos deixar aqui. Depois vamos aqui para uns 15 minutos. E parece um bocadinho confuso agora. Porque eu sou comentado pelo M1. Olha aí, eu vou voltar aqui um pouquinho. Então aqui, ó. Dá pra ver que ele pegou uma ótima operação aqui no 1966. Tá vendo? Só um sem manual rapidinho aqui pra voltar, ó. Ele pegou uma ótima operação. O que ele viu aqui, né? O mercado veio um pouquinho pra baixo. Porra, força compradora pra caramba. Né? Ele não fechou aqui pra baixo ainda. É, voltando dois níveis lá no M15. Você pode cacetar uma comprinha ali e começar a confiar nas compras por ali. E montar essas posições de compra. Vamos ver se ele fez isso aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Mas só pela marcação dele, já deu pra ver o que ele fez. Isso parece um bocadinho confuso agora porque eu tive uma entrada pelo M1. Eu já vou mostrar. Mas aqui, por favor, eu vou usar o meu canal em referência. Ah, me zona neutra. Eu vou falar no FIMAID. Não dava pra ir abaixo disso aqui. Ele foi muito esperto, cara. Inclusive, ele pegou a mesma operação que eu peguei, cara. Porque ele pode ter pegado a venda. Mas essa semana eu evitei essa venda. Porque eu não queria ficar vendido. Porque eu não queria perder as oportunidades de compra quando viesse. Então, essa venda aqui, eu não peguei esse caminho de venda. Mas eu comecei a pegar aqui embaixo, ó. Justamente no M1966. Eu comecei a pegar os caminhos de compra, entendeu? Inclusive, isso aqui é uma compra que eu peguei essa semana. Muito legal. Muito esperto. O português tá fino, hein, Portugal? O português tá fino. O canal final. Pra ir aqui, essa que era. Não fiz a venda aqui. E aqui, uma venda curtinha. Eu só queria estar lá esperando o custo de compra. Quando eu sou aqui, a zona da unha do recordou. Vem para o M1. Ele falou que não vendeu aqui em cima. Vendeu aqui embaixo. Eu sempre recomendo vender mais pra cima. Se não for pra vender, meu irmão. Segura. Depois você compra. Poderia ser uma venda perigosa por ali. Mas deu certo, né? Vamos lá. E aqui, sim. Deu take de 50 nível, né, irmão? Uma zona neutra. Deixei arrebentar a zona neutra. Não entrei. Voltou à zona neutra. E comprei mais 50% do canal de referência. Comprei aqui a minha primeira entrada. Já vou mostrar. Ele não comprou na primeira. Poderia ter comprado na primeira. Não tem problema, tá? Poderia ter comprado na primeira. Stopzinho fora da caixinha. Couro no gato. Não teve chance de colocar no 0x0. Mercado volta um pouquinho. Segura a emoção. E quando foi embora, já trava no 0x0. Mas ele comprou no retorno. Ele não quis comprar na primeira. Voltou aqui. Ele comprou no 50% lá em cima. Também legal. Bacana. Show de bola. Vamos ver. Vamos ver o Portugio. Ela ainda está a correr. E depois comprei. Quando fui aqui. Com o novo canal de referência. A questão da hora foi tão rápida. A companhia da minha compra. Mas foi depois da fecha. A minha compra. Então, mas 50% é. E teve outro lado aqui. No canal. E estou a subir o stop. Nível a nível. Mas estou a contar. Com o canal de referência. E também neutra. Portanto, o meu stop. O meu stop. É esta de live. Estou a subir o stop. Nível a nível. Portanto, vamos aqui ver. Aqui está a minha compra. Aqui a segunda compra. E onde estamos na trade. Mostrar o plano. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o bichão está no trade ainda. Bichão surfou. Está surfando a cada nível. Vamos ver. Essa é uma estratégia bem legal, cara. Assim, quando o mercado pega um rally. Eu não uso. Eu ensino ela também e tal. Eu acho ela muito bacana. Não tem nem por que colocar a take nessa estratégia. O que ele fez basicamente? Ele fez a entrada. Aí a cada nível que o mercado vai perdendo. Ele deu uma distância aqui, se eu não me engano, de um nível, né? O mercado foi perdendo. Ele foi subindo o stop. Vai subindo. Ele está lá em cima já, né? É isso mesmo. Está lá em cima já. Ele está subindo o stop. Quando ele pegar mais um nível aqui para cima, ele vai subir para cá. Tá? Bem legal. Não precisa nem colocar take numa estratégia dessa. Porque ele já está num puta surfzinho. Então, assim. Quando o cara vai subindo o stop a cada nível. Eu acho bem bonito. Eu acho muito legal. Mas eu não faço. Eu não vejo tanta vantagem em colocar o take, entende? E ele fez certinho aqui. Ele não colocou o take porque o take dele já é o stop. O stop dele já é o take, entendeu? O stop dele já está acima de 2, 3, 4 níveis. Então, já foi muito além. É aquilo que eu falo. Quando pega um ralivinho ali, ótimo. Lindo. Vai pegar aquela vela bonita do Shaw SD. Você vai olhar o grau semanal. Aí você pega aquela vela bonita do Shaw SD. É lindo. Mas em mercado normal ali, muitas vezes não é tão bacana. Tirou onda o Portugues, hein? Tirou onda. Puta entrada foda. A entrada aí foi linda, mano. E essa entrada aqui eu peguei, né? Ela foi falada no Family Club e tal. O bichão está com o take lá na cara do c******. No M15 é só um movimentozinho, né? Um puta movimento no M1, no M15 é três velas. Boa, Portuga! Belo vídeo. Parabéns, irmão. Gostei muito dos vídeos que mandaram hoje aqui pra mim. Vídeos bem técnicos. E é sempre bacana que eu consigo passar algumas dicas, né? Mostrar o que pode ser melhorado, o que pode ser feito. Ou mesmo mostrar também que a pessoa fez certo e poderia ter feito de outra forma. Enfim. Deu certo. O importante aqui deu certo. Não é não? Então, deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E vamos que vamos. Beijo! A CIDADE NO BRASIL